O que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo, não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite o som ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibraianas. Música Música Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira as notícias que são destaques nessa noite. 54 alunos participam da fábrica de gaiteiros. Ana Amélia Lemos esteve presente na abertura da Semana Farroupilha. Escola Trajano Machado realiza sua vigésima gincana tradicionalista. Union Assessoria, uma empresa que visa agregar valor aos seus clientes. Presidentes da OAB realizam encontros de presidentes da OAB da Serra. Mudanças e estatuárias foram aprovadas em Assembleia do Sindicato dos Municipários. Acontecerá no dia 28 de setembro, em Caxias do Sul, com mais bela plus size do Rio Grande do Sul. Silvana Grande será representante de Lagoa Vermelha e fala mais sobre o concurso. Dante Dalcastelli fala no seu comentário semanal sobre pauta que está em votação no Senado Federal sobre a prestação de contas a ser feita nas campanhas políticas. Também as informações do esporte com Luciano Andrade, as notícias da Segurança Pública com o repórter Daniel Carvalho são os acontecimentos que você vai ver a partir de agora no Boa Noite Cidade. Diego Granza, professor da Fábrica de Gaiteiros, falou sobre o projeto Uma Parceria entre o Instituto Renato Borghetti e a Secretaria da Educação. No total são 54 alunos, crianças de 7 a 15 anos. A Fábrica de Gaiteiros é um projeto do Renato Borghetti. É uma parceria entre o Instituto Renato Borghetti e a Secretaria de Educação. As aulas acontecem na Casa da Cultura, de segunda a sexta. No total são 54 alunos que fazem aulas semanalmente na Casa da Cultura. Bom, então vocês dão aulas para jovens, adolescentes, crianças? Isso, são crianças de 7 a 15 anos que tenham vontade, não tem nenhum outro pré-requisito, a não ser ter vontade e querer participar do projeto. Para começar as aulas é só chegar aqui? Como é que funciona? Tem uma lista de espera, então tem que entrar nessa lista de espera, ir até a Casa da Cultura, colocar o nome na lista de espera, que a gente já dá, à medida que os alunos vão completando a idade ou desistindo, eu vou chamando novos alunos. E é completamente gratuito, né? Completamente gratuito, as aulas são construídas, as gaitas são construídas pelo Instituto Renato Borghetti, são disponibilizadas para o aluno estudar em casa, ensaiar aqui durante as aulas, então também não precisa ter o instrumento, só ter vontade e vir até aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a fábrica de gaiteiros, qual que é o objetivo, qual que é a mensagem que vocês tentam passar para o pessoal, os gaúchos, as crianças? O objetivo da fábrica é formar pessoas, formar cidadãos, desde a inclusão social, desde o despertar coordenação motora, habilidades, desde espíritos de coletividade, de pontualidade, além do despertar esse interesse pela música gaúcha, pelo instrumento Gaita Ponto, que estava meio em extinção até esse tempo atrás, colocar os alunos em acesso com essa música tão, que não é muito habitual, assim, pela idade deles. Então isso é para ajudar também a recuperar a tradição gaúcha, né? Sim. Para manter isso nas próximas gerações. Além de outras coisas que o projeto também ajuda, né? Bom, os meninos, vocês da fábrica de gaiteiros, vocês costumam participar de alguns eventos, sair pela região, por aí? Como é que funciona? Sim, a gente participa bastante, recebemos bastante convite aqui. Na medida que dá, que não atrapalha as aulas e que tudo dá certo, a gente vai. Secretária de Relações Federativas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, participou da abertura da Semana Farroupilha, o homenageado Dirceu Rosa também se manifestou aos nossos microfones. Então é uma alegria muito grande ter coincidido a oportunidade de estar aqui na abertura da Semana Farroupilha. E que os valores da história dessa grande nação gaúcha sirva para não só da semana, como disse o Dirceu, o homenageado aqui, Dirceu Rosa, mas que sirva para a inspiração também, disse o prefeito Gustavo Bonotto, uma inspiração para o ano inteiro, daqueles valores que nós tanto preservamos. A fé, a coragem e a obstinação de fazer bem as coisas que nós nos dispomos a fazer. Dá para se dizer que é o resgate às suas origens. É verdade, é verdade. Até porque Alexandre pode estar muito relacionado à minha instância velha, a família de lá, e eu tenho a grande alegria de ter proposto, como eu falei aqui, de um projeto que foi aprovado pelo Senado, considerando o Lagoa Vermelha a capital nacional do churrasco. Eu acho que é uma homenagem justa à nossa cidade, que faz o melhor churrasco do Brasil. E lá em Brasília, no dia do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Tradição Gaúcha, a gente pôde ver a excelência da qualidade do churrasco levado pelos lagoenses, a carne, os cortes, a linguiça campeira, que fez um grande sucesso. Eu sou testemunha disso. A apresentação também da arte nativa, do conjunto, e tudo que representou a figura melhor de Lagoa Vermelha naquele momento em Brasília com a presença do vice-presidente Mourão, o general Mourão, e de muitos outros ministros de Estado, inclusive o Sérgio Moro estava presente, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Então foi o ministro Osmar Terra, nosso conterrâneo gaúcho, e foi uma, digamos, celebração, não só desse entendimento, desse valor, mas também um símbolo do nosso patriotismo. O gaúcho é também, e sobretudo, um patriota. Fez questão de frisar, tem orgulho de ser gaúcha, mas muito mais orgulho de ser laguense. Pois é, é uma coisa que eu sempre cantei a terra. A Marília sabe disso, todos os laguenses sabem disso. Quando eu ocupava a tribuna, que eu tinha que fazer alguma referência, ao citar Lagoa Vermelha, é como se o peito da gente se levanta e se enche de orgulho e emoção. Uma grande emoção. Até porque sou tratada com muito carinho, com muito afeto pelos meus conterrâneos laguenses. E eu procuro sempre desempenhar as minhas funções, lembrando da minha terra. Eu preciso honrar a minha terra. A terra que sempre me apoiou. Tenho orgulho de ser gaúcha, mas mais orgulho de ser laguense. Eu sempre disse que eu sou um privilegiado. Porque como homenageado da Semana Farropilha, eu ganhei um presente de fazer uma viagem à Brasília. Fazer um churrasco. Foi como homenageado da Semana Farropilha. E agora eu recebo, nesse sábado, a visita da sempre-senadora Ana Mera Lemos. Então, bem festivo, muito bonito a chegada da Chama Crioula, trazida pelos meus amigos tradicionalistas do Piquet 35. Então, muito me orgulha. Eu, ano de 2015, eu recebi a Chama Crioula, também trazida pelo Piquet 35. E eu participei, recebi como patrão do Centro G. Alexandre Pato. Ano passado, eu entreguei a Chama Crioula como patrão do Piquet 35. E esse ano, com muita honra, recebo como homenageado. Então, eu acho que está pronta a minha andança de tradicionalismo dentro do meu Rio Grande do Sul. Então, eu continuo sempre dizendo aquilo que eu quero ver os jovens no tradicionalismo, porque amanhã e depois nós vamos embora, como muitos amigos meus foram, e daí precisa ficar alguém no tradicionalismo. Mas estamos trabalhando para isso. Não vamos deixar cair o nosso tradicionalismo. Vai crescer cada vez mais. A escola Trajano Machado realiza a vigésima gincana tradicionalista. A diretora da escola, Jocelaine Carneiro, falou a nossa reportagem sobre as tarefas da gincana. A premiação para a turma ganhadora é uma viagem a Porto Alegre. Queremos agradecer a presença da Lagoa TV, também aqui na escola, prestigiando o nosso evento. E é com muita satisfação que estamos realizando a vigésima primeira edição da gincana tradicionalista, que é um evento que já faz parte do calendário municipal na Semana Farroupilha. E a gente procura fazer tarefas que envolvam os alunos e também os seus pais, os professores, a comunidade em geral. E essas tarefas, como é que elas são subdivididas com as turmas? A gente distribui, faz a entrega, mais ou menos uns 15 dias antes da gincana. Nós entregamos as tarefas para todas as turmas. Cada turma tem um professor responsável, geralmente é o professor regente. E esse ano adotamos um padrinho também para cada turma. Aí eles escolheram pessoas da comunidade para auxiliá-los na execução das tarefas. Inclusive, o homenageado deste ano, Dirceu Rosa, está presente para enaltecer ainda mais o evento. Isso. A gente sempre tem uma tradição de trazer os homenageados na nossa escola. E esse ano a gente colocou como uma tarefa fazer uma homenagem. Então, cada equipe está prestando a sua homenagem ao Dirceu Rosa. E é com satisfação que a gente está recebendo ele e a Nora aqui na escola também. E essa gincana, Dir, ela envolve alguma premiação, algum concurso ou apenas apresentações? É, a gente sempre tem uma premiação para a gincana. Esse ano a premiação vai ser uma viagem para Porto Alegre. Já definimos isso. Mas já teve várias premiações, desde comer cachorro quente na praça, fazer piquenique. A gente vai evoluindo. Então, esse ano é a viagem. Com certeza. E vocês conseguiram essa viagem através de parcerias? É, a gente tem as nossas arrecadações da escola. Então, a gente vai fazendo um caixa para guardar o dinheirinho. E depois também cada um paga uma parte da viagem. Então, é na colaboração mesmo. E também esse ano a gente evoluiu na questão das tarefas. Colocamos uma tarefa das vitrines também. Então, contamos com a parceria de algumas lojas para que os alunos pudessem enfeitar ou ajudar na ornamentação das vitrines. Também é uma tarefa. E paralelo a isso, o Festival de Paródias, que cada equipe apresentou uma música em homenagem à Paixão Cortes. E já concorre ao Festival de Paródias da escola também. E os resultados saem quando? Os resultados saem a semana que vem, porque a conclusão é no desfile. O desfile também é uma tarefa da gincana. Conta ponto para as equipes. Excelente. Parabéns mais uma vez. E que nós continuamos levando a tradição para as nossas crianças. Muito obrigada. A gente fica muito satisfeito da imprensa também estar presente, prestigiando o nosso evento. E com certeza engrandecendo cada vez mais o trabalho da escola Trajano Machado. A União Assessoria é mais uma empresa empreendedora na nossa cidade. Juliano Schmidt, proprietário, trouxe todas as informações sobre o trabalho prestado pela empresa. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar podendo falar um pouco sobre esse projeto, sobre essa empresa que a gente está iniciando na cidade. Que é com... a gente vai buscar... Que é trazer alguns diferenciais para os clientes que já estão trabalhando conosco e os que virão a partir desse momento a trabalhar com nossa empresa. A empresa, apesar de ser uma empresa nova, uma empresa de contabilidade e assessoria para o município, é uma empresa que já conta com uma certa experiência. Tem a Elisângela, conhecida por muitos clientes nossos como Ziza e várias pessoas que tratam direto com ela, conhecem mais ela por Ziza do que pelo próprio nome. Mas enfim, a Elisângela já tem mais de 15 anos de experiência na área contábil. Então, apesar de ser um escritório novo, conta com essa experiência também. E agregando a essa experiência, a gente quer trazer algumas soluções um pouco diferenciadas, um pouco... ter uma proximidade maior com o nosso cliente e fazer com que a empresa seja um parceiro dos empreendedores do município. Então, aliado a essa experiência, a formação dela também, que ela tem formação em contabilidade já há mais de 20 anos, tem formação em administração, que complementa, é um complemento dessa parte contábil também. Juntando tudo isso, a gente quer trazer soluções para somar com os clientes da gente, ter soluções para nossos clientes, agregar valor nessa assessoria que a gente quer prestar. Bom, fala um pouco para nós sobre o principal diferencial da Union. Assim, a empresa, o que a gente quer buscar? Como eu já comentei agora no início, quer trazer soluções alternativas, fazer um melhor estudo, agregar valor aos negócios. Ou seja, muitas vezes a contabilidade em si, ela é vista como simplesmente uma despesa ou uma obrigação por alguns empreendedores. E, na verdade, não é isso. Hoje a contabilidade pode ser uma oportunidade. Às vezes, num enquadramento da empresa, numa análise melhor da empresa, na abertura de uma empresa, fazer da forma correta, com um estudo correto, disso pode gerar um custo, muitas vezes até um custo menor do que um concorrente desse empreendedor que está querendo abrir um negócio e ser um diferencial. Então, a contabilidade pode agregar valor no negócio dos clientes que vêm a trabalhar conosco. Bom, então, para finalizar, faz um convite aí para o telespectador que está nos assistindo, aquele que quer abrir um negócio para chegar aqui na Union. Com certeza, estamos de portas abertas, temos a esperança que venha o maior número de pessoas nos visitar, seja para tomar um café, seja para tirar alguma dúvida, seja para buscar uma nova parceria. Estamos aqui para auxiliar no que for necessário. É que nem eu sempre digo, a contabilidade tem que ser preventiva e proativa. Não pode simplesmente ser um registro de fatos que já ocorreram. Nós estamos aqui para orientar, para ajudar e somar com quem estiver disposto a nos acompanhar nessa caminhada. Estamos de portas abertas. A localização da empresa é próxima dos bancos, próximo da prefeitura. É aqui na rua André da Rocha, número 129. E estamos aqui aguardando todos que quiserem nos visitar. Ocorreu na sexta-feira, na cidade de Farroupilha, encontro de presidentes da OAB da Serra. Trata-se de um encontro preparatório estadual da OAB, programado para outubro em Porto Alegre. Diversas questões que dizem respeito à atuação dos advogados estiveram em debate. O presidente da OAB, subseção de Lagoa Vermelha, Dante Dalcastelli Neto, foi ouvido pela nossa reportagem. E, de fato, sexta-feira a gente teve um encontro com os presidentes da Serra para alinhar alguns assuntos anterior ao colégio de presidentes que vai ocorrer, do colégio de presidentes de todo o estado, que vai ocorrer dia 13 e 4 de outubro em Porto Alegre. Quais foram os principais assuntos alinhados? Nós tivemos alguns assuntos referentes à classe e da região, internamente da classe, como alteração de alguns provimentos, mas também extensão de alguns convênios que existem, mas também tivemos algumas coisas que demandam para toda a advocacia, e assim vamos levar para o colégio de presidente, que vai ocorrer esse dia 13 e 4, para que possamos falar como algumas interferências da OAB solicitando algumas mudanças junto ao TRF e ao TRT, quanto à expedição de alvarás judiciais, conforme se faz hoje na Justiça Estadual, que se trabalharia através da transferência e não somente com o saque desses alvarás, também tivemos algumas questões relacionadas ao SEJUSC, que é um centro jurisdicional de conciliação, também tivemos algumas questões relacionadas a informações que o advogado possa, e isso gestionando, claro, junto ao DETRAN, para que ele possa ter algumas informações específicas referentes ao CPF da pessoa junto ao DETRAN, enfim, são melhorias... Hoje a gente não tem esse acesso, mas enfim, são melhorias que para a classe parecem algo pequeno, mas que no dia a dia a gente acaba tendo esse entrave aí, e que facilitaria muito, se caso a gente tivesse determinados acessos ou determinadas situações, como a gente falou da questão da transferência de valores através de contas bancárias, ao invés da expedição de alvará, que muitas vezes evita com que o advogado fique muito tempo numa fila bancária, enfim, para poder sacar, porque muitas vezes é só ele que pode sacar esse alvará, né? Então, acaba perdendo aí, a gente sabe que as filas bancárias cada vez mais, é mais demorado, e aí acaba perdendo um dia com isso aí. O Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha promoveu a Assembleia. Na oportunidade, foram aprovadas várias mudanças no Estatuto da categoria. É o que informam o presidente Vomir Minosso e a vice-presidente Nancy Ferreira. Referente ao que tu abordou a questão da Assembleia em geral, que nós fizemos o dia 14, agora no último sábado, tivemos então a questão das mudanças, algumas mudanças não muito assim... Significativas. ...negativas da questão do Estatuto Social. Exatamente. Aquilo que havia sido já comentado em outras entrevistas... Exatamente. Aí a gente propôs a diretoria, nós fizemos junto com a diretoria, a gente fez várias reuniões e pensou e levou então para a Assembleia as propostas que a diretoria pensava em mudar. Dentre elas, assim, podemos citar talvez uma ou duas mais importantes, mais relevantes, que cabe a categoria toda a saber. Hoje, nós temos hoje com um mandato de quatro anos, que ele é conhecido, inclusive, conhecido exatamente com o mandato da administração do municipal, do prefeito. Então, nós propomos, a diretoria propôs que seria de dois anos. Então, nós só poderíamos... Redução pela metade. Aí a Assembleia achou por bem mudar esses dois anos e deixar para três anos. Então, porque dois anos é muito pouco para quem vai e daí... Bom, enfim, aprovado. Então, ficou em cada três anos, então muda-se a diretoria do sindicato. Então, essa foi uma coisa talvez que chama a atenção, que mudou, para você daqui a pouco não ficar uma diretoria inteira com o mandato inteiro de um prefeito e aí você talvez ou você tem um acesso ou você não tem acesso e fica uma coisa... Então, nós tínhamos propondo uma e a Assembleia aprovou um pouco diferente, mas eu acho que também está bom. Então, na questão administrativa do sindicato, a questão legal, a questão de você ter um espaço, dar mais oportunidade para outros colegas também, eu acho que ficou bom. Acontecerá no dia 28 de setembro em Caxias do Sul, o mais bela plus size do Rio Grande do Sul. Silvana Grande será representante de Lagoa Vermelha. Haverá ainda mais bela plus size popularidade e você pode participar curtindo e compartilhando a foto do Facebook da candidata, colaborando para que a nossa representante seja a mais votada. E ela falou com a gente. Atualmente são 17 mulheres inscritas, as inscrições ainda não se encerraram, na qual eu sou uma delas, então o pessoal pode ir no meu Facebook, Silvana Grande, e estar curtindo e compartilhando a minha foto oficial deste concurso. Porque eles abriram um outro leque, que é a mais bela plus size popularidade. Então também seria muito bacana aí se o pessoal pudesse estar curtindo, compartilhando, porque isso vai render pontuação que não vai influenciar no final, porque na verdade vai ser uma seleção separada, né? Essa pontuação não influencia na mais bela plus size, mas pode levar a vitória como a mais popular. Então o voto de todo mundo aí é muito importante para que isso seja concretizado. Bem, eu quero agradecer primeiro a Márcia de me escolher como Miss Plus Size de Lagoa Vermelha, me dando essa oportunidade de representar o município em Caxias no Sul no próximo dia 28. E quero agradecer também ao povo lagoense e também a todas as pessoas de toda a região que são minhas amigas, que estão me incentivando, me ajudando, seja com uma palavra, com um apoio, com um abraço. Então a minha gratidão, o meu agradecimento de todo o coração a todos vocês que de uma forma ou de outra me incentivam. E não só a mim, vocês estão incentivando várias mulheres que quem sabe estão passando por muitos problemas e ficam muitas vezes nos seus quartos, não querendo nem sair de casa por questão de autoestima. Então vamos mostrar a essas mulheres, e é isso que eu quero mostrar, que a gente tem vez, que a gente é bela e que a gente tem muito conteúdo. Nos vemos no dia 28 em Caxias. Esse evento eu fiquei sabendo através da Márcia Telles, que é coordenadora de desfiles e concursos no nosso município, na nossa região. Ela já descobriu muitas meninas e foi com uma alegria muito grande que ela me convidou para estar representando o município de Lagoa Vermelha como a mais bela plus size do município, fazendo assim com que eu pudesse concorrer à mais bela plus size do Rio Grande do Sul no próximo dia 28 de setembro em Caxias do Sul. O que que tu esperas desse evento, Silvana? Eu posso falar o que eu já estou sentindo do evento, que é uma sororidade de mulheres muito grande. A empatia, o carinho, porque nós vemos mulheres que vivem fora de um padrão instaurado pela comunidade internacional. São mulheres que têm manequim acima de 44, mulheres que já sofreram preconceito, mulheres que já sofreram agressões, violência. A empatia, mulheres solteiras, casadas, com filhos e pessoas que estão entrando nesse concurso para dizer não ao mundo, não aos jurados, não à plateia, mas a elas mesmas, que sim, elas são belas. Porque elas não são só um corpo, elas são alma, elas desejam realizar os seus sonhos. E eu acredito que esse concurso é somente a segunda edição, mas é mais do que dizer que o mundo vai além de padrões impostos. É também para dizer que nós podemos e que qualquer uma de nós pode, não é mesmo? Então é isso que eu vejo, é isso que eu percebo que é. É mais do que um concurso. Vai ser para mostrar que a mulher, sim, ela tem conteúdo. E eu quero mostrar que eu, atualmente, sou caraziense, mas morando em Lagoa Vermelha, que essa terra muito me ensinou e eu muito me orgulho de estar aqui hoje. E eu quero levar isso para lá. Que nós não somos somente a cidade do melhor churrasco do Brasil, que nós não somos apenas a cidade da amizade, a Rota das Arocárias ou a Rota das Azaleias, mas que também nós temos a beleza das mulheres além do padrão e que nós temos cultura em nosso município. Entre as avaliações vai ter desfile de gala, vai ter também em relação à desenvoltura, simpatia, conhecimentos gerais, tanto sobre a sua cidade, o seu estado, o Brasil, a história em geral, e também sobre assuntos mais polêmicos, a nossa posição em relação a alguns deles. A gente ainda não sabe exatamente quais serão levantados, mas eu estou me preparando para estar pronto para responder qualquer questão que os jurados vierem a me pedirem. O que tu acha que isso aí pode, de alguma maneira, representar para a tua vida, conquistando? A gente vive de vibrações, de energias, e às vezes a nossa energia não está alta o suficiente. E quando eu fui escolhida para representar a Lagoa Vermelha, num concurso dessa proporção que vai englobar mulheres de todo o estado do Rio Grande do Sul, dá um gás. E eu sempre digo assim que a gente nunca sabe até que não se tenha resultado. Eu acho que o pensamento positivo, ele vale muito, e eu acredito que sim, que se eu ficar entre as selecionadas, vai ser uma alegria muito grande, porque isso vai me proporcionar a ir para o Mais Bela Plus Size do Brasil. E do Mais Bela Plus Size do Brasil, quem sabe, em concursos internacionais. Então eu acredito que abre um leque muito grande, até porque eu vou poder, então, ser gerenciada para participar de folhetins, marketing, que precisam de pessoas com a minha estrutura física. Intervalo e depois você confere o segmento de comentários com Dante Dalcastelli. Também as informações do esporte e da segurança pública. Já voltamos. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo, não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol. Crédito rural rápido e fácil. É a nossa especialidade. Censado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda, Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. E a gente volta agora com o segmento de comentários dessa noite, o comentarista Dante Dalcastelli. Boa noite a todos. E no comentário semanal que temos, hoje, até mesmo enquanto faço esse comentário, está em votação no Senado Federal, uma pauta onde se trabalha algo que já passou pela Câmara dos Deputados e vem a afrouxar ainda mais a prestação de contas a ser feitas nas campanhas políticas. Esse projeto de lei, como dito, já passou pela Câmara dos Deputados e está em votação no Senado, que ocorre hoje à tarde. Então, provavelmente, hoje, vocês assistindo esse comentário, ou até mesmo escutando na nossa rádio, o Lago FM, podem ter algumas mudanças aí que possam ser ou que tenham ocorrido no Senado, mas que retornaria até a Câmara dos Deputados no que tange a essas mudanças. Porém, ele é um projeto do qual, como dito no início, ele afrouxa ainda mais as regras, porque ele deixa utilizar, pelas siglas partidárias e até mesmo pelos políticos envolvidos na campanha, utilizar alguns benefícios, os quais já estavam eliminados até então. Em um dos casos, que é o mais emblemático, ele deixa com que utilize esse fundo partidário, ou seja, dinheiro público, para pagamentos de honorários de advogados e contadores, para que se faça a contabilidade dessas campanhas, utilizando esse fundo. O que isso quer dizer? Que aquele político considerado corrupto, ele possa vir a utilizar do dinheiro público, do fundo público, para pagar a sua defesa naquilo, naquele malefício que ele fez contra a própria União, Estado, enfim. E isso chega a ser uma incongruência, um retrocesso. E, além disso, tem outros pontos, como alguns aqui que dei ler, que torna o sistema da justiça eleitoral facultativo, que permite a cada partido usar um modelo diferente de prestação de contas, derrubando a padronização atual. Sugere que a prestação de contas seja feita até 30 de junho do ano seguinte, e não como é hoje, pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que obriga que seja 30 dias após o primeiro turno e 20 dias após o segundo. Erros, omissões e atrasos serão perdoados, caso não sejam corrigidos, até o julgamento da prestação de contas. Ou seja, a nova regra ainda trata da anistia, que já beneficia prestações de contas atuais, que tenham apresentado problemas e ainda não tenham tido sentença definitiva. Além disso, só haverá punição se provado que o partido agiu com a intenção de comitê-la infração. Partidos poderão usar essas verbas partidárias, como dito, para contratar consultoria contábil e advocatista para interesse direto e indireto do partido, bem como nos litícios que envolvam o candidato. E isso abriria a brecha para o uso do recurso público, inclusive para a defesa do político acusado de corrupção. Doações recebidas, isso é muito importante, pelos candidatos para gasto com advogados e contabilidade, não entrarão na conta do teto de contribuição voluntária e gasto eleitoral. Hoje os partidos não podem gastar verba do fundo partidário impulsionando conteúdos na internet, se o projeto for aprovado, passa a ser permitido. O que isso quer dizer? que nós vamos receber enxurrada de propaganda política e partidária nos nossos meios de comunicação que utiliza a internet, inclusive as redes sociais. Partidos têm que destinar ao menos 5% do que recebe do fundo partidário para estímulo à participação feminina na política. E o projeto ainda prevê que as legendas possam criar instituto com personalidade jurídica própria para gerir essas verbas, o que poderia livrar os dirigentes de punição de eventual aplicação regular, ou seja, criar algo para que sejam geridas essas verbas, e retirar o percentual mínimo de destinação de 30% do fundo eleitoral para emendas previstas em lei. E essa definição ficaria pela lei orçamentária, ou seja, poderia ser menos, poderia ser mais, enfim, dependendo da lei orçamentária. E permite o uso do fundo partidário para a compra ou locação de veículos imóveis. O que isso quer dizer? Que o dinheiro que eles recebem do fundo partidário poderão comprar imóveis para as legendas, os partidos, enfim, os seus diretórios, enfim, utilizar o dinheiro público para uma minoria, uma classe específica, que é a classe partidária. E só para vocês terem uma noção, esse fundo partidário, ele dá 1,1 bilhão anual, porque existem dois fundos, então ele dá 1 bilhão anual a todas as siglas, e tem o fundo eleitoral, que é de dois em dois anos, que direcionou no ano de 2018 para as eleições, 1,7 bilhão as campanhas, ou seja, esse dinheiro todo é da população, e nós vivemos nessa mercê de retorno dos nossos impostos, e também ficamos aqui com a expectativa de ganhar um presente, que é a criação da nova CPMF. Enquanto a classe política afrouxa suas regras e se beneficiam, mais uma vez, do dinheiro público, retrocedendo tudo aquilo que foi conquistado até agora. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Acompanhe agora o resumo semanal do esporte com Luciano Andrade. Vamos trazendo algumas informações a respeito do time de Lagoa Vermelha que disputa a Liga Gaúcha 2, também as categorias de base do Lagoa Futsal, é claro, né? O time de Lagoa Vermelha que está na disputa da Copa Munor de categorias de base, por exemplo, e teve rodada no último final de semana, fora de casa. A equipe do Lagoa Futsal esteve jogando, inclusive na competição. Na noite desta segunda-feira também teve rodada da competição regional. Vamos destacar, então, inicialmente, o Lagoa Futsal, que venceu o jogo no último final de semana contra o time da UMF de Carazinho, aqui em Lagoa Vermelha, no ginásio de esportes Adolfo Estela, placar de 7x3, uma bela vitória do time de Lagoa Vermelha, ainda na vice-liderança da competição, atrás da OMF de Carazinho, atrás da Horizontina, na liderança da competição. Tem um ponto na frente do Lagoa Futsal, 45 contra 44. Restando duas rodadas para o encerramento da primeira fase da Liga Gaúcha 2, os jogos do mata-mata já começando a serem definidos. Ainda não definidos os confrontos, mas os classificados já praticamente todos definidos. O time do Cometa de Rodeio Bonito ainda tem chance de matemática de se classificar. A próxima fase da competição, restando essas duas rodadas, estes últimos seis pontos para serem disputados. Se o campeonato terminasse hoje, nós teríamos o Lagoa Futsal jogando contra a equipe do Cerca, da cidade de Casca. Primeiro jogo lá na cidade de Casca e o jogo de volta aqui em Lagoa Vermelha no Ginásio de Esportes Adolfo Estela. Importante destacar que a partir do encerramento da primeira fase da Liga Gaúcha 2, nós teremos sempre, a cada fase de competição, um final de semana de folga. A primeira fase da Liga Gaúcha 2 encerra no dia 28 de setembro. No final de semana seguinte, não teremos rodada. E aí as quartas de final iniciarão no dia 12 do mês que vem. Dias 12 e 19 estão programados os dias dos jogos de ida e volta das quartas de final da competição. Se o campeonato terminar como está, a ordem das equipes na tabela de classificação, Horizontina pegaria o OMF de Carazinho, o Lagoa pegaria o Cerca de Casca, a Fux de Seberi jogaria contra a Agi Guaporé e o Guarani de Frederico Westphalen enfrentaria o Nadas Branco da cidade de Rio Pardo. Isso pode mudar ainda nessas últimas rodadas, até porque o Guarani de Frederico Westphalen tem um jogo atrasado que vai ser disputado amanhã contra a equipe de Sobradinho, que não tem chances de se classificar, mas também não rebaixa mais na Liga Gaúcha 3, né? Já estão definidos os dois rebaixados, Salto do Jacuí e o time de Fortaleza dos Valos. Sábado que vem, portanto, o Lagoa Futsal joga fora de casa em Fortaleza dos Valos contra a equipe da AFF. O espaço agora para os principais acontecimentos da área policial com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV. A gente vem trazendo as principais informações que diz respeito à esfera policial. O resumo do dia na área da segurança pública. Sempre com um oferecimento da Alfa Segurança e Monitoramento. Você pensou em segurança privada, desarmada, segurança pessoal, segurança para o seu evento? Contrate os amigos da Alfa Segurança e Monitoramento. Na nossa cidade, as últimas horas foram de patrulhamentos, abordagens, fiscalizações, operações de trânsito. Nenhuma irregularidade constatada. Já pela nossa região, o município de Vacari, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação para combater o excesso de peso em cargas de vacaria, que resultou em dezenas de autuações de trânsito. Visando reduzir os atritos nas vias federais, a Polícia Rodoviária Federal de Vacaria realizou, nesta segunda-feira, fiscalização em diversos veículos de carga, com uso de balança localizada na unidade operacional da PRF. Um dos veículos autuados, para se ter uma ideia, apresentou um excesso de 24 mil quilos. A soma dos excessos verificados ultrapassou 63 toneladas, o que deve resultar em multas que ultrapassam os R$ 35 mil. De acordo com a legislação vigente, os veículos devem ficar retidos até que seja providenciado o transbordo do excesso. Dezenas de outros autos de infração foram expedidos durante a operação. Ainda segundo o levantamento feito, mais ações deste nível devem de ocorrer nos próximos dias em estradas federais do nosso Brasil. Não somente na região dos campos de cima da serra, como foi em Vacaria ontem, mas mais operações como essa deverão de ocorrer em todas as vias federais, estradas federais, que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Fechamos aqui as informações e voltamos amanhã, quarta-feira, com mais notícias. Até lá. E o Telejornal dessa noite vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 19h com mais notícias e informação para você. Obrigada pela tua companhia. Até amanhã.